E galera, bom dia a todos vocês aí, uma boa tarde a todos vocês e também uma boa noite, tá? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui, onde a gente vai debater aí a respeito das novas box dos POTW, tá mano? Será que realmente vale a pena? Então, mano, comenta aí embaixo aí, o comentário de vocês é importante, vou estar lendo o comentário de todos vocês aí, vou estar respondendo os comentários de todos vocês também. Nesse vídeo eu quero saber se você realmente acha que vale a pena ou não, tá rapaziations? Se você ainda não me segue nas redes sociais, segue lá, tem muita resenha bacana por lá, tá? TikTok, Twitter e Instagram principalmente, tá? Segue lá que tem muita resenha pelo Instagram, tenho certeza que todos vocês vão curtir demais essa resenha em nossas redes sociais, tá mano? Tá chegando aqui hoje para a queda, conhece o canal agora, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Baronzeiro e aqui é nosso canal de eFootball, onde a gente discute aí a respeito do eFootball, mano. Tem tudo aí a respeito do eFootball, seleções, enfim, a gente sabe e traz resenhas muito bacanas, tá? E agora temos aqui o nosso site, onde a gente vende aí camisas de times bem legais também, bem top, que você pode estar adquirindo aí para a sua família, seu filho, sua mulher, entre outras aí, ente querido que você queira presentear, tá? Então, www.barão.exhop e boas compras. Então, beleza, galera? Sendo sincero para vocês mais uma vez, tá? Essas boxes aí que chegou, na minha opinião, tem alguns jogadores que não valem a pena, tá? Outros até valem a pena, mas é aquilo, você vai mirar em um, às vezes você não vai acertar o jogador que você quer, tá, mano? Eu aqui, ó, vou estar mostrando para você já o pé aqui, porque eu vou gastar as moedinhas, ver se eu tiro o rebique, porém, para a minha seleção croata, tá? A minha seleção croata vai ser o meu, esqueci, quinto ou sexto croata aí, destaque, se eu não estiver enganado, tá, mano? E, ó, Peresiti, Modric, Lovren, Brozovic, Guaravajol e o Kovacic. Então, tenho seis jogadores destaque pela Croácia e seria o meu sétimo jogador destaque pela Croácia, caso eu consiga tirar o rebique, é, eu montei a seleção da Croácia aqui para conteúdos e tal. Enfim, tá, mano? Então, essa nova box chegou hoje com alguns eventos ali do México, a Konami aí forçando também, a gente está, é, indo em busca aí dos jogadores do México para fazer, fazer na média, né? A verdade é essa, tá, galera? Então, chegou essa box aí, onde alguns jogadores não me agradou, eu tinha certeza que eu queria o Benacer e eu dei um giro e tirei o Benacer na live, tá? Vou estar mostrando para vocês já, já. Então, o jogador que eu mais queria, eu consegui tirar aqui com esse giro, tá? E, como eu disse para vocês aqui, os demais, mano, vamos lá no eFootball, eu vou mostrar para vocês a sacanagem. Beleza, mano? Então, aqui é o eFootball Hub, tá, galera? Onde você consegue ver aqui jogadores que chegou e tal, algumas coisas a respeito do nosso eFootball que a gente sempre traz para vocês, tá? Eu queria chamar a atenção para vocês o quê, mano? O Gabriel Jesus, tá? Chegou dessa bola. Beleza? E o Gabriel Jesus, que a gente conseguiu ele grátis, mano. Grátis, tá? Olhem isso, galera. Como pode uma empresinha mágica dessa, tá? Gabriel que chegou agora, só pega a 97. Gabriel que você ganhou grátis, chega a 99, tá, mano? E olhem aí a ficha aí dos jogadores, tá? Então, tá faltando criatividade para a Konami e parar de preguiça, né, galera? E parar de preguiça, tá? Então, um Gabriel que você conseguiu grátis, quem foi em busca dele quando ele veio nos jogadores de contrato selecionado, mano? Se você tinha um contrato de 5 estrelas, você adquiriu ele grátis, né? Você joga no jogo mesmo e consegue contratos selecionados aí de 5 estrelas. Então, bom, é complicado, tá, mano? E outro que eu queria chamar atenção para vocês aqui é o Zinchenko. Eu até achei que seria um jogador aí, pô, do carai, tá ligado? Mas, mano, o Zinchenko que vem no POTW, ele tem muito mais habilidade do que esse novo Zinchenko. Ó, aí a galera fala, mas é a idade, barão. Mesma idade, não muda idade, não muda nada. Então, é uma parada que está vindo aí sim muito, muito aleatória. Ah, mas é gameplay melhor. Pô, gameplay melhor que 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias no máximo. Depois, todo mundo vai falar, ah, meu jogador está nerfado, ah, fulano está nerfado. Olha isso aqui, mano, o POTW, que você também conseguia o grátis, muitas pessoas conseguiam o grátis, não giram o grátis, né? E o novo Zinchenko, o novo Zinchenko, 5 habilidades só. O Zinchenko que veio pelos POTW, 8 habilidades, tá ligado? E isso sim faz diferença. A habilidade, tá? Isso aí faz muita diferença. Se você acha que não, é um dos fatores aí que mais faz diferença. O cara ter aí um passe de primeira, uma interceptação, um bloqueador, são coisas que realmente faz diferença, tá? Primeiro vídeo do dia é isso aí, mano. Eu vou estar fazendo um PECzinho com vocês ali, tá? E depois vou trazer um vídeo, ainda hoje aí, dos melhores jogadores, então, dessa box aí, tá? A gente vai fazer um levantamento melhor, porque senão o vídeo vai se estender demais aqui. E eu quero fazer o PECzinho com vocês, vamos lá? Beleza, galera? Então, como eu disse pra vocês, mano, eu sei que, vai, mano, mas você tá girando aí, por quê? Tá? Uma, porque, igual eu falei pra vocês, eu tô criando, eu tô criando conteúdos, tá? Eu quero, eu quero tirar aqui, o Rebic, tá? Esse Kodo aí também é um jogador muito bom, o Gorendo que é um jogador muito bom, tá, mano? Tem jogadores legais, só que aquilo, se você for comparar, até mesmo com a carta base, vai estar muito próximo do jogador, tá? Então, é uma coisa que a gente tem que até se juntar, todo mundo, e começar a reclamar, galera, e começar a reclamar, porque, realmente tá complicado, tá? Como eu falei, dessa box, tá? Os que eu gostaria de estar tirando, o primeiro que eu tirei foi o Benassi, pra minha opinião, muito brabo, tá? Topzera demais, esse jogador aqui, gostei muito dele, e sem contar que ele é canhoto, tá, mano? Ele é canhoto, vou fazer uma ficha espetacular com ele aí, também vou fazer uma ficha espetacular dele aí, já fiz, na verdade, né? A ficha dele aqui, vou estar trazendo no canal, toque duplo, 160 graus, chapéu, passo de primeira, volta pra marcar, interceptação, carrinho, e o espírito de guerreiro, então, pra formação que eu estou usando agora com orquestradores, tá? Ele vai ser um, pô, um reforço do caralho no meu time, o Benassi, ainda bem que eu tirei ele, tá? E eu estou montando também seleções africanas, então, o Benassi certamente vai estar na minha seleção africana, tá? Outro caso que eu queria tirar, o Kodê, porque eu não tenho nenhum Kodê pro meu time do Barcelona, é, Barella eu já tenho, o Vagriel eu tenho, o Casemiro eu tenho, o Zitchenko eu tenho, eu tenho o pior TW do Zitchenko, tá? O Imbolo, pra minha seleção da Suíça, são jogadores que eu quero com seleções que a galera que ninguém usa, tá? Pra gente estar fazendo, é, pra gente estar fazendo aí as seleções que ninguém usa, tá? O Rebic, pra minha seleção da Croácia, como eu falei pra vocês, se tirar vai ser top, e o Radanovic, que é da seleção da Eslovênia, então, esses quatro jogadores aí, se eu tirar, pra mim, seria um pack perfeito, já tirei o Benassa, né? Vamos lá, Manos, comenta aí se você vai em busca, e comenta qual jogador você tirou também, tá? A gente vai estar trazendo uma ficha bem top desses jogadores, muito em breve, tá? Agora vem o, Rebic, Rebic, liga da, Sériatin, 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 Rebic, tá? Goretzka, boa, jogador que eu não tenho, e tá com uma ficha muito legal, porém, vai ficar no meu plantel ali, eu não vou estar usando ele, é, a princípio não, tá? Mas é um jogador muito legal também, o Goretzka, tá, mano? É um bom jogador aí, esse Goretzka, meu pack tá sendo, tá sendo um pack top, pô, tá sendo um pack top, bem top, mas no giro aqui, se eu tirar o, o Rebic, seria perfeito pra mim, o Rebic, pro meu time da Croácia, mano, Ligaú Bates, 5 estrelas também, não lembro quem é da Ligaú Bates, pô, não faço a mínima ideia, o embolou, será? Não embolou não, é o Fofana, Fofana, mais ou menos, ele é do, Mônaco e France, e fechando agora com o Rebic, pra gente fechar com chave de ouro, hein? agora a gente fecha com chave de ouro, falei que é seu Rebic, falei que é seu Rebic, fechar com chave de ouro, eu não falei que é seu Rebic, eu não falei que é seu Rebic, vocês acharam que não ia ser, né galera? vocês acharam que eu não ia ser, galera? vocês acharam que eu não ia tirar o Rebic, pode falar a verdade, mano, eu quero que vocês falem a verdade comigo, isso é sério pra mim, assim como vocês acharam que eu não ia vir o Benar, vocês acharam que eu não ia vir o Rebic, pode falar a verdade, Vapo, finalizado aqui, meu parceiro, pegue perfeito, viu? Até então, pegue perfeito, viu mano? Fechou todos os jogadores que eu queria tirar aqui, né? A Danovic o embolou ali, é apenas consequência, os que eu mais queria tirar era realmente o Rebic e o Benarcer, fechou aí o nosso sétimo reforço pra seleção croata aqui, Penecite, Rebic, Lovren, Modric, Brozovic, Guarvajol e o Kovacic, mano, todos os jogadores de destaque aí da Croácia. Manos, ó, o vídeo já se estendeu, tá? Vou tá mostrando pra vocês agora também o Benarcer que eu tirei também na live aí, no pack na live, tá? E é isso aí galera, o jogo é isso aí mano, é cartas até então, tá? Mês que vem dá pra ir, tá? Programado, oficialmente é uma atualização aonde vai chegar coisas novas aí no game, que é o que a gente mais espera, tá? Inclusive a gameplay melhor, tá? Então, vamos torcer aí que o jogo chegue realmente topzera na próxima, no próximo mês aí, tá? Não se esqueça de deixar o likezão de vocês, se inscrever no canal, hoje ainda está mais um vídeo a respeito dessa box aí, então ativa o sino, você vai receber o vídeo, você que decide se vai assistir ou não, tá? E no fim que sai daqui, vou deixar pra vocês o nosso vídeo de rádio, vídeo bem top do canal, se você não assistiu, assistem lá, e se bora aí, pro nosso pack up do Benarcer também, que vocês não acreditaram que não ia vir, até o próximo vídeo galera, fica com o pé aqui hein, foi! Se liga aqui ó, aí Juscelino quer tirar o Benarcer também? Aqui ó, uma, duas, três, quatro, cinco, aí vai, uma, aí você faz o que? Vou ensinar você só uma vez só, você embola, desembola, não embolou, embola, desembola aqui, não embolou, embolou, desembolou, não embolou, tá ligado? Embola, desembola, não embolou, e seja feliz, eu sou o homem de ferro, Itália, eu falei né, se não acreditaram que é seu Benarcer, pode falar a verdade, pode falar a verdade, se não acreditaram que é seu Benarcer, pode falar a verdade, pode falar a verdade, pode falar a verdade, ó, vocês acharam, não acharam? Pode falar a verdade pra mim, vocês acharam que não ia vir o Benarcer, pode falar a verdade, namorou mesmo, pode falar a verdade, não, eu quero ver o chat falar que é verdade aí, Vocês acharam que não ia vir Eu embolei e desembolei, mano Eu embolei e desembolei aqui no cara Eu tô falando, pô Eu embolei e desembolei, mano Pra falar a verdade Vocês acharam que não ia vir, né 100% certeiro o bug, pô Esse bug Eu embolei, desembolei e embolei, pô 100% certeza, mano Não tinha como eu não conseguir, pô Tá ligado? Tchau